Olá, bem-vindo ao curso Peru Especialista. Você vai conhecer o Peru e a grande diversidade de atrativos que possui e que o tornam um destino completo. Desta maneira, poderá oferecer aos seus clientes um lugar onde, com certeza, irão viver uma das melhores experiências de sua vida. Essa será uma aprendizagem interativa que lhe dará muitas fontes adicionais de informação e você poderá ir consultando na medida em que desejar. Esperamos que vocês aproveitem! Legenda Adriana Zanotto